Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As autoridades policiais registaram 16 crimes e identificaram mais de 640 pessoas desde o início de março por violações das regras do estado de emergência em vigor em Delhi. Relatórios da Polícia Nacional do Timor-Leste mostram que desde o início de março foram registrados três processos por obstrução à autoridade pública e mais sete por desobediência. As autoridades policiais na capital registaram ainda seis casos de falsificação de documentos associados com a implementação das regras do estado de emergência. Os relatores mostram ainda que um total de 641 pessoas foram identificadas por suspeita de violação das regras do estado de emergência e da cerca sanitária. Desse total, 399 foram identificados durante o mês de março. 209 em abril e 33 entre os dias 1 e 8 de maio. Em termos gerais, o relatório registrou desde março um total de 262 incidentes na capital timorenses. No caso do mês de março, as autoridades registaram 64 casos de ofensa à integridade física e 21 de maus tratos ao consulze. Foram ainda registrados desde a porta de arma proibida, além de crimes de danos, desobediência e falsificação de documentos. Já no que se refere ao mês de abril, registaram-se 93 incidentes criminais, sendo que 52 de ofensa à integridade física, 7 de agravada. Foram ainda registrados vários casos de ameaças, maus tratos a menores e alcôndios e furtos. Nos primeiros nove dias de maio, as autoridades registaram já 42 casos criminais, mais de metade dos quais ofensa à integridade física e ainda mais tratos a cônjuges e menores. Timor-Leste está a viver o seu pior momento desde o início da pandemia, com 1.540 casos ativos e 3.227 acumulados desde março de 2020. O país tem várias cercas sanitárias em vigor e Dili está em confinamento obrigatório. O ministro da Defesa moçambicano disse que o país tirará todo o aproveito possível do acordo de cooperação militar assinado com Portugal para os próximos cinco anos. Vamos trabalhar no sentido de tirarmos todo o proveito possível. Olhando para a situação atual do país, sabem perfeitamente que o país está a ser agredido por forças estrangeiras, o terrorismo que já matou muita gente. Neste momento estamos a contabilizar cerca de 2 mil pessoas que perderam a vida entre civis e militares, incluindo também a parte dos terroristas. Temos cerca de 800 mil pessoas deslocadas das suas casas. É um sofrimento que nós achamos que a comunidade internacional, de facto, deve abraçar para poder apoiar os esforços das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para contermos este mal. Sabem que o terrorismo está associado a várias outras coisas e nós achamos que o tráfico de drogas também deve estar a acompanhar aquilo que está a acontecer em Moçambique, assim como o tráfico de órgãos humanos e também de crianças e mulheres em particular. Então, penso que o treinamento que vai acontecer em Moçambique para poder apoiar a nossa força a combater o terrorismo devia também ser acompanhado por outros esforços, não é? De capacitar as nossas Forças de Defesa e Segurança para melhor enfrentarmos este desafio. A nova presidente do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a guinense Aissato Jaló, defendia o mais investimento nos jovens, só pena da comunidade falhar. A nível dos nossos estados é importantíssimo, é primordial um certo investimento na população jovem, porque é a população maioritaria dos nossos países. Não se pode construir políticas, não se pode pensar no desenvolvimento dos nossos países, principalmente nós que estamos em países em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido, sem apostar com aquilo que é mesmo a demografia, o dividendo demográfico dos nossos países. Sem contar com o investimento ou engajamento dos jovens, não teremos a paz. É importante a CPP, envolver os jovens na mediação do conflito, na negociação, na resolução dos conflitos, porque os que sofrem com essas questões, problemas a nível da nossa comunidade, é a juventude. É a nossa maior aposta para resolver problemas da nossa comunidade. Então, nós achamos que quando não se vê a juventude como prioridade, a nível dos nossos países, na governação, a nível das outras áreas, que é importante, vamos ter sempre problemas crônicos e que são cíclicos a nível dos nossos países. Então, é importante sim engajar a juventude, é importante contar com a juventude, envolver, porque senão a nossa comunidade será realmente uma comunidade falhada. Não teremos tanto a prosperar como as outras comunidades francófonas que têm já, em determinado da nossa, que têm um certo aposta na juventude com projetos e com outras ações. Então, na nossa perspectiva, é importante sim contar com a juventude, porque a maioria da nossa comunidade tem uma expressão muito forte quando engajarmos essa população que é maioritária. O primeiro-ministro de Portugal considerou injustas as teses que culpam a Alemanha pela posição menos aberta da União Europeia face ao levantamento das patentes das vacinas contra a Covid-19. se alentou que a maioria dos Estados-membros chega em idêntica linha. Relativamente à questão das patentes, primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é injusto a descrição que tenho visto de que foi a Alemanha a bloquear uma posição da União Europeia. A União Europeia tomou uma posição de conjunto, onde a Alemanha e vários países tomaram uma posição comum sobre esta matéria. E, enquanto Presidência, a posição que faço é que há uma clara maioria de países da União Europeia que têm a mesma posição. E qual é a posição dos países da União Europeia? Primeiro, é essencial assegurar o acesso universal das vacinas a todas as pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, é, em primeiro lugar, necessário aumentar a capacidade de produção das vacinas, porque esse é o verdadeiro grande bloqueamento que existe. Em segundo lugar, haver um mecanismo efetivo de partilha solidária das vacinas, como é o mecanismo COVAX, que tem que ser dotado de número de vacinas suficiente para que possa assegurar a sua devida repartição. Para além disso, e sem prejuízo, de vários países, todos os países da União Europeia estão a contribuir para o que a União Europeia designou Team Europe e que faz a sua contribuição para a COVAX, da União Europeia ser a única região democrática do mundo que continua a exportar vacinas, e não exporta pouco, exporta praticamente metade daquilo que está a produzir, e acresce ainda o facto de vários países terem, na base de uma relação bilateral, assumido o compromisso de ceder uma parte das suas vacinas. A Espanha já o fez, relativamente a países da América Latina, Portugal já o fez, relativamente a Timor-Leste e aos países africanos de língua oficial portuguesa, e estaremos, aliás, muito brevemente em condições, quando dentro de 15 dias, enfim, dentro das próximas semanas, concluímos a vacinação dos maiores de 60 anos, começar a entregar 5% das nossas vacinas aos países africanos de língua oficial portuguesa e a Timor-Leste. O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Souza, atribuiu responsabilidades ao Primeiro-Ministro pela situação que se vive em Odemira. Esta situação levou vários partidos políticos a pedirem a demissão do Ministro da Administração Interna. Você referiu o nosso posicionamento nessa matéria. Há um primeiro e principal responsável pela política que o Governo realiza, que é o Primeiro-Ministro. E é o Primeiro-Ministro, e o conjunto do Governo tem a resolver esses problemas em termos de acerto ou desacerto deste ou daquele Ministro. Portanto, a exigir alguma responsabilidade é ao Governo, e particularmente ao Primeiro-Ministro, independentemente, como digo, do acerto ou desacerto deste ou daquele Ministro. O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Souza, apontou que a cimeira social da União Europeia foi um equívoco em muitas áreas. Diz ter abdicado da erradicação da pobreza e da política de pleno emprego. Aquela cimeira foi um equívoco em muitas áreas. Por exemplo, a União Europeia abdicou de dois elementos que faziam parte do seu projeto de integração, que era erradicar a pobreza na União Europeia e, segundo, uma política de pleno emprego. Portanto, neste espaço comunitário. Consultem os documentos e estes dois objetivos desapareceram. Ou seja, a União Europeia reconhece que vai haver retrocesso social, tendo em conta particularmente a chaga da pobreza, que abrange 90 milhões de cidadãos da União Europeia, em que algumas medidas que estão ali referidas, mesmo com as novas tecnologias, poderão, portanto, enfim, 15, 17 milhões de pessoas encontrarem emprego, num quadro de 90 milhões, isto tem significado. Depois, também, tanto a política de pleno emprego, em que esta cimeira não tem uma palavra sobre a questão da precariedade, particularmente a precariedade no trabalho, particularmente para as novas gerações que sentem hoje, enfim, com o agravamento da pandemia, é verdade, mas sentem hoje o que é a dificuldade de encontrar um posto de trabalho efetivo, independentemente das suas capacidades, e antes, por contrário, conhecerem o que é o trabalho temporário, o trabalho, portanto, enfim, à hora, portanto, à peça, com situações ainda piores que isso, preocupa-me, designadamente. Nós que estamos a fazer, portanto, os 60 anos em que o povo, em que os trabalhadores do Alentejo conseguiram abolir as praças da Jorna, e um horário de trabalho disponível de 40 horas, nós hoje temos, nesta época tão moderna, jovens, particularmente jovens, através das plataformas, a trabalharem 10, 12, 13 horas sem devida compensação, sem nenhum direito a não ser receber um pequeno salário com todas as consequências que isto tem. Portanto, estamos a falar de coisas concretas e a falta de respostas concretas é que marcou aquela cimeira que devia ser para discutir o pilar social. O BPI de Portugal anunciou lucros de 60 milhões de euros relativos ao primeiro trimestre, um valor que representa um aumento de 10 vezes face aos 6 milhões reportados do mesmo período do ano passado. O resultado do primeiro trimestre da atividade do BPI, o lucro consolidado foram 60 milhões de euros versus 6 milhões de euros do primeiro trimestre do ano passado, sendo que a atividade em Portugal contribuiu com 54 milhões de euros. Para este resultado contribuiu de forma decisiva o crescimento do crédito que foi de 6,2% e ironier mais 1,5 bilhões de euros e um crescimento nos recursos de 9,7%, o que é mais 9,7% e ironier. Aqui também um destaque muito especial nos depósitos e como vão ver tudo se centra num forte dinamismo comercial que pautou os resultados do primeiro trimestre de 2021. São, portanto, bons resultados, mas é preciso ter cuidado na comparação com os homólogos nos próximos tempos. Vamos ter, claramente, volatilidade na comparação dos próximos trimestres e é importante não tirar conclusões precipitadas relativamente à evolução destes mesmos resultados, uma vez que as comparações com o período passado vão ser difíceis de efetuar, tendo em conta a grande prudência que nós colocámos na gestão do banco e, por isso, na constituição de imparidades. Cabo Verde quer retomar a extração e exportação de pozzolana abundante na ilha de Santo Antão. Serviu para construir barragens durante o período colonial, havendo-os a interesse de uma cimenteira portuguesa em retomar a produção. Cabo Verde quer retomar a extração e exportação de pozzolana que serviu para construir barragens e portos durante o período colonial, havendo já interesse de uma cimenteira portuguesa em retomar a produção. As reservas de pozzolana rocha de origem vulcânica que se adiciona e reforça o cimento estão estimadas em 10 milhões de toneladas na ilha de Santo Antão concentradas nas proximidades da cidade do Porto Novo. Foi aqui que investidores italianos do ramo hoteleiro modernizaram o processo de extração e produção em 2007, passando do método praticamente artesanal para uma fábrica a cabo 100 que chegou a ter 210 trabalhadores operando em três turnos. Muito esperançado mesmo. Temos mantido um diálogo muito franco e aberto com o governo de Cabo Verde e sabemos que o governo tem estado a fazer a sua diplomacia económica e sabemos que há já algum interesse real efetivo de uma empresa da área de nacionalidade portuguesa que tem interesse mas é uma empresa internacional português é como diz mas com projeção internacional que tem interesse na fábrica interesse efetivo e foi o governo que nos informou disso que já estão inclusive em negociações porque há que haver negociações com a anterior concessionária portanto com a Cabo Sem no sentido de resolver eventuais pendentes que existam e fazer uma nova concessão a uma nova empresa neste caso uma empresa que é efetivamente uma empresa do setor portanto da indústria do cimento relançar esta empresa aqui é uma grande expectativa e estamos convencidos que vai triunfar durante o funcionamento anterior tínhamos aqui 100 postos de emprego direto que já é bastante para o nosso município mas se contabilizarmos empregos indiretos teremos a falar de muito mais do que isto talvez de umas duas centenas esta matéria-prima existe é de boa qualidade e estamos a tentar relançar porque é uma fábrica que cria empregos cria atividade económica dinamiza a economia local a volta da fábrica em si da construção civil mas também a volta do queijo porque o cimento que se produz aqui é para o mercado nacional e também a perspectiva de exportação Entre 2013 e 2014 a Cabo Saem fechou portas com problemas de gestão reconhecidos por todos além de dificuldades económicas a falta de experiência no setor por parte dos proprietários terá condicionado o desfecho da única fábrica de cimento posulânico que é utilizado em obras expostas à ação da água e ambientes duros do arquipélago estou muito convencida eu sei que as negociações estão por ser concluídas por vezes é alguma burocracia atualização dos documentos mas já estamos na fase final da conclusão para aquele que eu conheço acompanhei a fábrica durante esse tempo eu acho que realmente deve ter tido uma má gestão deve ser uma má gestão que se passou sucessivamente que culminou com a falência digamos assim entre aspas da fábrica nesse momento segundo Albertina Pinto a posulana ali existente em quantidade suficiente para décadas de exploração é das melhores do mundo conforme testes laboratoriais realizados ao longo dos anos apesar de encerrada a fábrica Cabo Saem incluindo um moderno laboratório está totalmente operacional diz Albertina Pinto em Portugal quem entra no Museu do Castelo em Moncorvo tende a fazer pela porta da traição para assim iniciar uma viagem até o século XVIII ao início do reinado de Diniz o Museu do Castelo na Vila Transmontana de Moncorvo leva aos visitantes uma viagem até ao reinado de D.D. Diniz dando a conhecer com rigor o que resta desta fortificação medieval este percurso ao longo da história pretende dar a conhecer o que foi um importante baluarte que fez parte de um conjunto militar que na Idade Média ajudou os portugueses a defenderem-se do invasor castelhano O pacote de Unizino começava com o Foral no caso de Moncorvo foi otorgado em 1285 havia depois a carta de feira para a dinamização económica e concomitantemente a defesa não só para uma questão de defesa também uma questão de estatuto e era uma política de obras públicas como diríamos que não só aqui como em muitos lados sobretudo ao longo da fronteira pois não esquece que estamos em presença da fronteira considerada grossa moda mais antiga até da Europa com o Tratado de Alcanices e então ao longo de toda a fronteira era preciso consolidar esse limite do reino através de enfim de um conjunto de vilas devidamente fortificadas e isso representava não só além da segurança também uma dinâmica económica para o interior do reino nesse tempo Para os visitantes este espaço requeria uma autêntica viagem histórica e assim melhor se perceber o que foi o antigo castelo Pelo menos foi aquilo que eu me percebi nós acabamos por enquanto muncorvenses conhecer as raízes da nossa história portanto desde as primeiras muralhas foram feitas até a sua expansão há um vídeo explicativo que explica muito bem essa situação e acabamos por também descobrir melhor as nossas raízes O museu do castelo é mais um elemento de visitação que faz parte de um roteiro histórico que dá a conhecer as mais importantes vertentes culturais desta vila Foi preocupação e é preocupação agora do município implementar estratégias que promovam o nosso património histórico local e onde se insere o museu do castelo ao lado de mais quatro infraestruturas não menos importantes como é o caso do museu de arte sacra e o núcleo museológico de fotografia de Douro Superior o núcleo museológico da Casa da Roda o museu do ferro e da região do Moncorvo e agora com o museu do castelo estes cinco vai lá estas cinco estas cinco referências do nosso património arquitetónico local e da cultura local vão representar uma das mais importantes estratégias para cativar visitantes e turistas O espaço museológico do castelo foi aberto ao público numa altura em que se assinalam os 736 anos do Fural de D. Dinis a Torre de Moncorvo O novo Museu da Moda e do Textil em Portugal é inaugurado no próximo dia 20 em Vila Nova de Gaia Distrito do Porto custou 10 milhões de euros e foi executado em plena pandemia de Covid-19 Está prestes a abrir o novo Museu da Moda e do Textil em pleno Centro Histórico de Vila Nova de Gaia O projeto foi levado a cabo em plena pandemia e demonstra todas as etapas da criação de vestuário da recolha da matéria-prima aos desfiles em passerelos e até ao consumidor Nós falamos sobre a indústria textil e há uma sala dedicada a todo o processo que eu acredito que seja muito importante para nós percebermos todos os processos que são necessários até termos uma peça de roupa final portanto que é um desconhecimento para a grande parte do público e depois também falamos sobre a sustentabilidade que é um tema que está em voga nos dias de hoje que é muito importante e há que formar portanto as novas gerações O museu celebra o textil enquanto uma das mais importantes indústrias portuguesas para além das criações dos maiores designers nacionais Falamos sobre moda de autor portanto a importância dos nossos criadores da criatividade do talento nacional que é necessário promover sentamos trazer o máximo de representatividade da moda de autor aqui portanto para o museu falamos de calçado uma das indústrias mais importantes a nível de exportação portanto é muito difícil para nós nos resumirmos meramente a dois ou dois temas portanto o ideal é virem nos visitar para perceberem toda a complexidade e também toda digamos a densidade de conhecimento que temos aqui no museu Com a inauguração prevista para 20 de maio o museu que vai ter também um restaurante contou com um investimento na ordem dos 10 milhões de euros Foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto